Você tem a sensação de engasgo, de que está com pigarro e nada passa? Eu vivi isso esta semana, eu não conseguia respirar, aquele negócio simplesmente me sufocava e eu fui ver o farmacêutico e falaria, não, isso é o leite, tira o leite, tira o glúten e na verdade foi um belo de um sapo que eu tive que engolir aí dessas pegadinhas que a vida nos apresenta e a gente não espera e esse sapo não queria sair, que inclusive me deixou até rouca eu ainda estou um pouquinho rouca, mas a sensação de engasgo não existe mais o que eu fiz? Aqueci as mãos e como se eu segurasse tudo bem, agora você pode ir, eu ficarei bem Faz-me conta